Oi, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou Giovanna e seja bem-vindo ao nosso canal! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou arrumando para o desfile da Kaira Capari que eu vou desfilar pela loja Mimatinho E eu estou me arrumando aqui com a Milena Oi, gente! Que ela estava com vergonha porque eu estava de pijama, mas tudo bem É a mãozinha dela aqui, olha quanta calma! Mas a gente vai começar a se arrumar No caso, eu já tomei banho, estou jogando o meu cabelo E é isso! Foi assim Apareceu com outro olho, gente, olha! Botei a lente verde Olha, gente, cara, que eu vou mostrar Ela está em fase... Eu abri ela agora, gente Ela está em fase ainda de... Está se mexendo, ela A lente não está andando Eu estou vendo embaçado Olha a make da Manu Da Manu Da Manu Ela é Milena Aí eu vou fazer a minha maquiagem, a minha maquiagem vai ser preta Preta não, é cinza Porque a minha roupa é preta Bechidinho É a Gabi está fazendo a nossa make Gente, já ficou pirada com as make da Gabi Olha isso Para quem não sabe, a Gabi me deu... Deu curso de make para mim Está pirada, está pirada Mas fazer a maquiagem A imagem também está aqui, olha! Olha o lookinho dela, ela está pronta Fazer o tênis dela O que é o nome United? United? Não, não Sim, inglês! O cheiro do United? É Não, não, desculpa O meu United não É coisa É coisa? Esse vai O meu amarelo É um missão Olha que gostoso, gente Não é lindo, gente Vai banho, vai Fedoreto A Manu está aqui Peguei a unha leia Gente, estou pronta, olha Minha roupita Roupita da Milena Minha make, a gente está muito, muito grata A Lorena está ali, está dentro do carro Vem cá, Laura Laura Gente, estou pronta, olha Gente, estou pronta, olha Minha make, estamos dizendo muito grata com essa make Cabelo, três trancinhas Está caindo tudo a trance Está caindo, não cai Ai, bicho É, está enchendo o saco esse bicho Olha o lookzinho Perfeito Gente, cheguei Perfeito Carnavalo Vai espuso Faz brasil Faz brasil Faz brasil Faz brasil Pode Faz brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu senhor, que frio na barriga. Cara, eu errei tudo. Gente, que frio na barriga. Deus me livre. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.